O casamento real sempre traz e dita as tendências que vão acontecer nos próximos anos. Então tudo vai ser inspirado para lá, tudo vai ser inspirado na realeza, vestidos, bolos, todas as tendências são baseadas nesse casamento real. Tudo é feito pela igreja, você nasce e existe na igreja. Música É diferente de você estar em casa assistindo uma transmissão de pijama na frente da televisão. Música Música Música